Em meio às tensões da Ucrânia, Putin diz não desejar guerra notícias, para diminuir a crise com a Ucrânia em meio às tensões, Putin diz não desejar guerra, e procura manter a segurança europeia, assim dando continuidade aos trabalhos junto aos países ocidentais. No dia 15 de fevereiro, desta terça-feira Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, afirmou ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, que não deseja que aconteça nenhum tipo de guerra na região. Não. Queremos uma guerra, ou não? É claro que não. Por isso, apresentamos nossas propostas para um processo de negociação. Ações corajosas têm que partir de todos nós. É nosso maldito dever defender a paz, Scholz comentou. Lembrando que os pronunciamentos das autoridades em questão vieram por conta das tensões no país ucraniano. Assim, o chanceler da Alemanha chegou a visitar determinada região por meio da Europa e seus esforços diplomáticos para evitar maiores conflitos, nesta semana. Em reunião em Moscou, Putin e shows na mesa gigante. Foto. Reprodução Sputnik Mikhail Klementyev Kremlin via Reuters G1, a Rússia recebeu ameaças de países do Ocidente sujeitos a sanções caso houver ataques ao território ucraniano sem precedentes. De forma que reforços de ajuda militar foram enviados para o leste europeu por parte de outros países em conjunto com os Estados Unidos da América pertencentes à aliança militar OTAN, os quais afirmam que a qualquer momento pode ocorrer uma invasão. Em uma afirmação de Putin, o presidente russo disse que a Rússia tomou a decisão de retirar as suas tropas em partes, para que assim se possa oferecer maiores possibilidades de estabelecer mais discussões com os países ocidentais, ao longo de entrevista coletiva. Nós ouvimos agora que algumas tropas foram retiradas, e isso é um bom sinal, esperamos que haja mais, ao lado do presidente russo, Shows declarou que essa retirada é bom sinal. Putin também revelou que pretende continuar trabalhando em conjunto para diminuir a crise na Ucrânia ao lado do Ocidente e manter a segurança europeia. Estamos dispostos a continuar trabalhando em conjunto. Estamos dispostos a seguir o caminho da negociação, falou. Entretanto, Vladimir Putin criticou a decisão tomada pelos países ocidentais de recusar suas exigências principais, que infelizmente não receberam uma resposta construtiva. Após reunião bilateral, as máximas autoridades da Rússia e da Alemanha entraram em contato com a imprensa, depois de Olaf Shows visitar Kiev, o mesmo foi em direção a Moscou, como forma de evitar certos conflitos na região, conforme os esforços diplomáticos da Europa. Dmitry Peskov, porta-voz da presidência da Rússia, relatou à imprensa que, sempre dissemos que depois das manobras, as tropas voltaram para seus quartéis de origem. E é isso que está acontecendo agora. É o procedimento habitual. Foto destaque. Olaf Shows e Vladimir Putin. Reprodução Sputnik Sergei Guneev Krenlin via Reuters G1.